RH estratégico de A a Z. Learning Agility é o tema que a gente vai tratar na letra L. Então, vem comigo entender por que esse tema é tão importante e estratégico na carreira dos profissionais e dos líderes que você apoia o desenvolvimento estando em RH. Agilidade de aprendizagem ou Learning Agility. Por que esse tema é importante para a sua carreira? A gente fala hoje em dia que é mais importante a gente olhar para capacidades, para as nossas habilidades de aprender coisas novas, nos adaptarmos às situações. Afinal, a gente vive nesse mundo VUCA, um mundo de constante transformação, do que a gente focar necessariamente em alguma competência específica. Não que as competências não tenham importância de forma alguma, elas são muito importantes e nos ajudam a desempenhar com sucesso uma função. Mas se a gente está olhando para a carreira, para desenvolvimento, para futuro, a gente precisa entender como estamos em relação às nossas capacidades. Então, em agilidade de aprendizagem, a gente olha cinco fatores. O primeiro deles que é a autoconsciência, ou seja, qual é o nosso nível de autoconhecimento e como a gente usa esse autoconhecimento para gerar resultados, gerenciar nossas emoções e trazer resultados no dia a dia. O outro é a nossa agilidade mental. Qual é o nosso nível de curiosidade, de amplitude intelectual, de conexões que a gente faz para, de fato, buscar soluções novas, adaptar aquelas velhas fórmulas ao novo contexto que a gente se encontra? A outra agilidade é a agilidade com pessoas. Como que a gente usa a nossa capacidade de liderar e influenciar pessoas para que a gente também consiga gerar resultados? A gente tem a agilidade com mudanças. Então, qual é a nossa coragem, o nosso apetite de liderar mudanças, mesmo que a gente tenha que assumir alguns riscos pessoais, que podem ser desde o risco de levantar essa bandeira da mudança, ter que convencer, incentivar, motivar pessoas a virem também para esse processo, quanto também saber que num processo de mudança a gente vai incorrer em alguns erros, em alguns riscos e que a gente consegue gerenciar isso. E o último é a agilidade com resultados. Como que num campo inédito, então, num cargo que você acabou de ser promovido, num projeto que você nunca tinha vivenciado antes, você consegue mobilizar pessoas e também ter drive pessoal para atingir resultados. Então, essas cinco capacidades ou fatores de agilidade são que vão fazer diferença na sua carreira, mais do que alguma competência técnica ou mesmo comportamental, que ela pode ter, né, ser mudada ou ao longo do tempo a gente pode ser exigido de novos comportamentos e novos conhecimentos. Então, a partir do momento que você faz um assessment, em que você consegue saber como você está, né, de todos os comportamentos que permeiam esses cinco fatores de agilidade, onde você tem mais facilidade e onde você tem que colocar muito foco para melhorar cada vez mais, né, trabalhar em cima dos seus pontos fortes, e onde pode ser que você esteja aí escorregando o que você precise de um reforço. Porque a gente sabe que em alguns momentos, a nossa, o nosso desempenho atual, né, nossa performance atual não vai garantir sucesso futuro. Enquanto que se a gente tiver capacidade de aprender e se adaptar frente às circunstâncias, a gente pode sim continuar nessa jornada de desenvolvimento. Então, o assessment, ele vem trazer, né, uma luz para que você tenha um bom diagnóstico e com base nisso você consiga fazer um plano de ação para o seu processo de desenvolvimento de carreira. Este foi mais um vídeo da série RH Estratégico de A a Z. Espero que você tenha gostado muito. Já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar com seus amigos um tema tão relevante e importante como esse. Se você perdeu algum vídeo da série, acesse aqui a nossa playlist e fique em dia com todos os temas. Vai ser super importante aí para o aumento do seu repertório. Deixe aqui seu comentário sobre o que você achou do tema, se você também utiliza Learning Agility no seu dia a dia. Vou gostar muito de conhecer aí a sua experiência também. SAUT. Transformation Insights.